A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer morar comigo? Hã? Quer morar comigo? Eu quero dormir. Eu não sei aqui. Com esse trabalho, acho que já dá pra sair de casa. Queria que você fosse morar comigo. Você tá me pedindo em casamento? É. Tipo isso. Tipo isso, né? Eu aceito. Eu aceito. Aceito. Mas o ar condicionado tem que ficar ligado. Uhum. E a luz do corredor tem que ficar acesa também. Que bom. Que horas são? Que horas são? Olha pra mim que horas são. Cinco e meia. Ah, vai tá chegando. Treze chamadas não tem indidas. Troca, menino. Treze chamadas de quem? De casa, né? Ah, não vejo a hora de sair de casa. Cumpri as passagens. Que passagens? Aniversário de namoro. Pode ser? Ai, Delino. Agora é lua de mel, né? Hum. Você não vai ligar pro teu pai? Não, já tô indo pra casa. Prefiro levar seu irmão ao vivo. Você aceitou mesmo? Aceitei. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Oi, mãe. Posso dormir com você? Pode. Deita aí. Tira o tênis, Lu. Não quero. Mas hoje é a minha cama, Lu. Mas eu quero dormir com eles. Só hoje. Por favor. Tá bom, vai. Boa noite. Boa noite. Danilo. Hã? Eu nunca mais quero ir no cemitério. Danilo? Hã? Ele faz leite. Como é que é o seu leite? Com nescau. Está frio. Isso aqui é um tanto. Tchau. Agora ficou quente demais. Quanto tempo que coloca no microondas? Não sei. Deixa eu colocar o leite frio aqui, vai. Danilo. Quanto que eu tenho que voltar pra escola? Escola, né? Sério, você tá mesmo? Na quarta. Já na quarta? Nossa, que velho. Já nem é mais café com leite, né? Ah, não sei quando você tem que voltar. Se você quiser, eu te levo na segunda. Que horas que é? À sete. Nossa, que cedo. É melhor quinhinhos adiantado do que uma hora atrasado. Uhum. Pra falar vacina. Danilo. Eu tô triste. Eu também. Também. Tchau. Tchau. Arruma aqui pra mim, Paulo. Tchau. 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 17. Não ficou muito bom, não. Ficou menor também. Ah, ficou bonita. Adoro essa foto. O que que foi? Que cara é essa? Muito preocupado. Com o quê? Com o Lucas, né? Pra variar. Mas e a história do Lucas morar com seus tios? Não vou mandar meu irmão morar entre a cidade. Sei lá, Dan. Pelo menos por um tempo. Você mandaria sua irmã morar em outra cidade? O Lucas tá reclamando que eu deixo ele abandonado em casa. Você sabe que não é verdade. Claro que é verdade. Eu chego todo dia à tarde. A gente não vai pro cinema então, né? Não posso. Tá bom. Tenho que voltar pro escritório. Adorei as fotos que você fez. E eu pensei... Oh, meu Deus. Alguém não sabe como interagir com essas coisas. Eu não sei o que dizer. É que o Lucas tá reclamando. Eu não sei. Eu me coloco seu pão aqui. Eu não sei. O que você acha que não está jogando aí? É, cara. O que você está jogando aí? Um jogo aí. Como é o nome desse jogo aí? Tom Hyde. Você não conhece? Claro que eu conheço. Tom Hyde. Tem um desse lá em casa, cara. Até que pareça. Danilo, que horas são? Dez e meia. Dez e meia? Danilo, a gente precisa ir dormir. Amanhã tem uma aula cedo. E fora isso que o pai do Marques deve estar preocupado. Vai, vamos. Pai, está viajando. É, Lu, o Mar vai dormir aqui hoje. Não, mas não tem cama pra... Tem, né? Mas ele dorme na minha cama e eu não consigo. Ah, sim, então vamos. Não, não, não. Você vai dormir na sua cama hoje, Lu. Mas eu dormo sem tênis, se você quiser... Não, Lu, Lu, a gente se vira por aqui. Vai escovar o dente. Vai. Vai. Não, Mar. Não. O que foi? O Lucas vai ouvir. Você está brincando, né? Lucas. Lucas. Cadê o Danilo? O Danilo ficou preso no trabalho. Eu pedi pra eu vir te buscar. Sobe aí. Sobe aí, cara. O Danilo me falou que você tem uma namorada, é verdade? Não. Não tem? Agora ela é namorada do Marcelinho. Só porque ele tem um kart. Porque ele fez aniversário num parque de diversões. A Mayra, lá da minha escola, me contou que a Luiza gosta de mim. Mas eu não gosto dela. Porque ela já namorou o André e o Luiz. E eu não gosto deles dois. Bom, cara, fica tranquilo. Uma hora aparece uma que você gosta. Você é namorado do meu irmão, não é? É, eu sou. Meu pai não gostava de você, sabia? É, eu desconfiava um pouco disso. Ele brigava muito com a minha mãe. Por tua causa. Nem todo mundo gosta de todo mundo, Lu. Você, por exemplo. Você não gosta do André. Antes ele gostava de você. E falava que você era quase família. Mas aí depois ele parou de gostar. É difícil a gente se acostumar quando as coisas mudam. Mas eu acho que no final... Sei lá. Ainda eu gosto de você. Ainda eu gosto de você. Danilo. Não consigo dormir. Posso deitar com vocês? Deita aí. Yes! Fiquei no meio. Uhul! 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 Vai sair agora? Olha, eu preciso mais cedo do trabalho. Tchau. 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 Aqui em casa dá. É a lua de mel, né? Tá bom. Diz que não vinha. É, inventei uma gripe no trabalho. Visto. Vem aí. Pegou a passagem? Peguei. E o passaporte? Também, né? Quando você estiver ocupado, vê lá quem você vai mandar pra pegar o Lucas na escola. Ele perguntou de você ontem. Acho que tava com saudade. Manda um beijo. Ah, eu queria ir com você. Então tudo bem. Tchau. 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 Oi. Oi. Tudo bem? Não. Posso dormir com você? Pode. Deita aí. O que aconteceu? Você tá triste? É. Coisa de gente velha. Mas você disse que eu era velho. E que nem era mais café com leite. É, mas o meu é outro tipo de velho. As coisas mudam quando a gente fica esse tipo de velho. O meu amigo me disse que é difícil a gente se acostumar quando as coisas mudam. Mas no fim, sei lá. É. Esperta, seu amigo. Vamos dormir? Bom. Boa noite. Boa noite. Se quiser, pode dormir de tênis. Tá bom. Tô mais um pouquinho desse. Quanto que eu coloco primeiro? Coloco 15. 15? É. Lúcio fez prova hoje? Fiz. Do que? Ciências. Foi bem? Foi. Olha, esse tem um negocinho de pipoca. Ah, depois eu conto pipoca pra gente testar então. Tá bom. Você foi bem mesmo? Fui. Hum. Vê se ficou bom. Tá frio. Hum, então vamos colocar o próximo. Quanto que eu coloco esse? Fica 20. 20. Ah, eu passei naquela fase 3 do Tomb Raider. Passou? Eu passei. Depois eu te ensino que faz. Tá. Porque eu vou adicionar. Hã? Eu sei graça. Por que? Porque é o... É o oito. Eu sou filho. Sim. Mas eu não te explico. Eu vou adicionar. Já. Vou adicionar. Um. 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 Eu te quero ser Eu te quero ser Eu te quero ser Eu te quero ser Essa menerja do Brasil Essa menerja do Brasil Eu te quero ser E agora? Tá bom? Não tá bom Yes! Então, vamos ver.